A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais um vídeo novo no canal, onde eu vou estar falando para os irmãos, louvado seja Deus, cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que dizem que o Senhor mandou te entregar algo, aleluia, que na realidade Deus não falou, estamos vivendo uma época, a qual muitos se dizem profetas, a qual muitos se dizem profetiza, ou aleluia, estão profetizando coisas da sua mente e coisas do seu coração, mas o Senhor hoje me trouxe aqui para usar a sua palavra e para falar através da minha boca e dizer para você, cuidado com as ilusões dos homens, cuidado com o que Satanás tem feito sobre a terra, quantos estão entrando em depressão por causa dos falsos profetas, quantos estão entrando em depressão por causa de falsas revelações, mas o Senhor, aleluia, através da sua palavra, veio hoje lhe alertar, lhe orientar, isso é muito importante, cuidado igreja, mas vamos lá para a palavra do Senhor, no livro de 2ª crônica, capítulo 18, verso 7, que diz assim, o rei de Israel respondeu a Josafá, ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza coisa boa ao meu respeito, mas sempre coisas ruins, Micaías, filho de Ilá, Micaías profetiza aquilo que Acabe não quer ouvir, aleluia, Acabe queria ouvir o que os profetas estavam dizendo, que ele ia para a guerra e que ia dar tudo certo, mas, quando manda chamar Micaías, ou aleluia, um homem chega e diz, olha, os outros já profetizaram tudo que o rei vai para a guerra e que vai dar tudo certo, então, por favor, conjecturando, fala aquilo que ele quer ouvir, está entendendo? Porque é mais fácil, vai agradar o coração do rei, o profeta Micaías, ele não está obedecendo a homens, Micaías fala algo, ele diz, não me engane, fale verdadeiramente, conjecturando, aquilo que Deus realmente quer que eu escute, mesmo ele não querendo ouvir, né? Micaías prosseguiu, ouça a palavra do Senhor, viu o Senhor assentado no seu trono com todo o seu exército do céu, a sua direita e a sua esquerda, e o Senhor disse, quem enganará Acabe, rei de Israel, para que ataque Remoote, Gileade e morra lá, e um sugeriu uma coisa, outro, sugeriu outra, até aqui, finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor, e ele disse, eu enganarei, de que maneira? Perguntou o Senhor, ele respondeu, irei e serei um espírito de mentiroso, na boca de todos os profetas, do rei, não de Deus, está entendendo? Então Deus já tinha decretado, aleluia, morte sobre Acabe, só que o que acontece, os falsos profetas, estão profetizando vitória, os falsos profetas, estão profetizando vida, aonde tem morte, cuidado, aleluia, quantos estão dizendo para você que vai dar tudo certo, e Deus está dizendo, não vá por ali, porque vai ter morte, o rei fica o que? Irado, não se agrada, profeta Micaías, ele não se intimida, ele profetiza a verdade para Acabe, mesmo ele querendo tomar atitude ou não, mas o Senhor, aleluia, toma a boca do profeta Micaías, e o verso 22 diz assim, e o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses teus profetas, o Senhor decretou a tua desgraça, então Zedequias, filho de Kenai, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías, e perguntou, por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor, quando saiu de mim para falar a você? Por quê? Porque os falsos profetas ficam irados, quando Deus levanta os verdadeiros profetas da casa do Senhor, para profetizar e dizer para o povo, cuidado, aleluia, porque Deus não está na boca desses homens, Oh glória, quantos estão enganando o povo de Deus? Desperta a igreja, porque o Deus de Israel tem falado, o Deus de Israel está falando que vai passear sobre a terra, Oh glória, Jesus vai passear, porque tem coisas terríveis acontecendo aí, Oh glória, vocês saberão que Ele é Deus. Ele não acredita que verdadeiramente Deus estava usando a boca do profeta Micaías, e Ele vai pagar por isso, mas sabe por quê? Porque Deus, eu creio que Deus já permite com o coração de Acabe, se endureça mais mesmo, porque Deus quer que Ele desça a sepultura. Se Deus decretar que tem morte, tem morte, se Deus decretar que tem vida, tem vida e acabou, está entendendo? Ele diz, bota o profeta que profetizou a verdade, na prisão, em pão e água, Ebarassébia, é assim os verdadeiros da casa de Deus, tem que estar no pão e na água, em jejum e em oração, sabe? Porque grande é a fúria do diabo, mas maior é a nossa vitória, maior é o nosso Deus. Aí o profeta também, que não é de bobeira, ele diz, Oh, presta atenção todos vocês aqui, sejam minha testemunha. Se verdadeiramente foi Deus que me usou, aleluia, Ele não vai voltar com vida. Mas se Deus não falou através da minha boca, aí Ele volta com vida. Isso é um profeta de Deus, porque tem intimidade. Quando temos intimidade com Deus, nós podemos abrir nossa boca e garantir, através do que Deus nos garante. Deus me usou pela misericórdia para um rapaz, que estava com vírus do HIV, e o Senhor mandou profetizar. E Ele, eu falei, profetizei, Ele foi lá e fez o exame, deu negativo. Porque quem garantiu que estava na minha boca foi Deus. Então Ele recebeu a vitória dEle. Então nós temos que ter plena convicção de quando é Deus estar falando conosco de Jeremias. Olha que coisa linda, verso 28. Que o profeta Ananias engana o povo com a sua mentira, dizendo que a Babilônia não vai, dizendo isso, dizendo aquilo. Mas Jeremias se levanta com poder e autoridade do Espírito Santo e diz para ele assim, verso 15. Diz-se, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias. Escute Ananias, o Senhor não o enviou, mas a si mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no sétimo mês daquele mesmo ano. Olha para aí. Se levantou para enganar o povo de Deus, profetizou aquilo que Deus não queria que profetizasse. Cuidado dos falsos profetas, porque tem espada de Deus para os falsos profetas, sabe? Oh, aleluia, hoje na consagração foi forte o que Deus fez aqui hoje, sabe? Aleluia, Deus resgatou, Deus renovou, Deus transformou aqui nesse lugar. E o Senhor me mostrou pela misericórdia do Senhor, aleluia, livrando anjos, sabe? Para guerrear no mundo espiritual, para dar vitória ao povo, aleluia. E Deus vai dar vira-volta na vida de pessoas que crêem que Deus é capaz de fazer. Me mostrou hoje, aleluia, na vida de pessoas. E a espada de Deus vai descer sobre muitos falsos profetas, até mesmo os que estão na mídia. Tem muitos falsos profetas na mídia, dizendo que é Deus que está falando. Mas assim diz o Senhor, recado para você, falsos profetas. Se prepara, porque esse ano vai descer muitos, por permissão de Deus, tá, falsos profetas? Para parar de mentir para o povo, para parar de iludir ao povo. Aleluia, mas muitos vão ficar de pé, por quê? Porque é permissão de Deus, porque o espírito da mentira está solto sobre a terra. Mas o Senhor já deu ordem aos anjos para guerrear ao favor da sua igreja. Então se prepare, porque hoje eu vi com esses olhos espiritual que o Senhor me concedeu. Me abriu a visão e me mostrou algo sobrenatural. E bênçãos vindo também sobre as nossas vidas. Então receba esta palavra, receba esta revelação de Deus. sobre a tua vida, como o Senhor foi com Isaac na terra de Gerar. Vai ser com você se obedecer o que está aqui, ó. O que está na sua palavra, amém? Que Deus abençoe. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Isso é muito importante. E tudo que Deus me entregar, com certeza eu vou sair entregando para vocês. O Senhor me permitiu esse canal para estar cada dia mais fazendo a obra do Senhor. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar. E qual é o nosso grito de guerra? Vem comigo dando glória! E qual é o nosso grito de guerra?